Imagina aqui, eu estou fazendo uma entrevista para a Jornada do Herói. Estou fazendo uma entrevista. É um cliente que teve resultado. Então, primeira coisa, seu nome? Ezequiel. Ezequiel, qual a sua empresa? Celebre Imóveis. Celebre Imóveis. Ezequiel, qual foi o desafio que você teve que vencer em algum momento? Na empresa, na realidade, quando eu vim para a imersão, a empresa não estava muito legal. Estava fazendo uma fase bem difícil. E como é que era a sua vida antes de você ter esse problema? Mais tranquilo. Mas tranquila como? Antes de ter o problema na empresa, cara, estava tudo mais tranquilo. Relacionamento em casa, relacionamento financeiro. Na realidade, quando o negócio começou a ficar mais apertado, tudo começa a desandar. E como é que você descobriu o problema? Cara, foi bem fácil de descobrir o problema. Porque na realidade, as contas da empresa começaram a ficar mais difíceis de pagar. Aquele negócio, pago qual? Pago essa ou essa outra aqui? Então, estava bem complicadinho. Quer dizer, foi alguma coisa que você descobriu porque, cara, não tem dinheiro para pagar tudo isso aqui. E quais foram as consequências desse problema na tua vida, no teu relacionamento? O que aconteceu? O financeiro mexe em tudo. A parte financeira mexe em tudo. Então, quando tu acaba não tendo dinheiro para pagar... O empresário normalmente faz o quê? Vista as contas. Então, tu acaba mostrando as tuas contas com as contas da empresa. Tu escolhe pagar o da empresa, a tua, tu não paga. Tu não pagando a tua, o que acontece? Se o teu padrão de vida despenca. Teve alguma situação específica que vocês passaram por conta disso? Uma coisa que aconteceu ali. Teve um dia que... Teve uma situação específica. Cara, tem. Teve um dia... Teve algumas, na realidade, tipo, de ter que recorrer ao pai de novo. Sabe? Aquele negócio de... Cara, estou precisando de uma verba, mas eu não sei quando eu te pago. Tem como tu me emprestar? E, na realidade, quando tu acaba saindo de casa, tu... Olha, tem uma idade, isso é mais complicado de fazer. Mexe no teu orgulho. É aquele negócio de ter que... Ah, vou ter que voltar a pedir para o pai. Então, algumas dessas situações. Para pagar o carro, para pagar o apartamento, às vezes. Perdão. E quando você... Você foi lá, uma vez que você foi lá e, por exemplo, pediu dinheiro para o seu pai. A primeira vez. Você lembra como é que foi? O que você sentiu? Na realidade, o relacionamento com o meu pai é sempre muito bom, entendeu? Então, foi algo que, antes de pedir, tu sempre fica naquela... Tá, eu tenho que arrumar um outro jeito. Mas, nesse momento de pedir para ele, dizer... Cara, estou precisando de uma ajuda. Meu pai é sempre o cara que está disposto. É aquele... Ah, não. Tira do bolso dele, empresta. Não tem um jeito. Legal. Mas não sem ficar preocupado, né? Não. E... Então, quer dizer, a sua vida familiar foi afetada por esse problema? Foi. Foi afetada. E o que de pior esse problema trouxe para a sua vida? Foi o ponto ali que você falou... Cara, não. Agora não dá mais. Eu tenho que dar um jeito. Cara, de pior, eu acho que era o que eu sentia mesmo. Sabe? Aquele negócio de... Aquela agonia que você sente. E o de pior era discussão direto com a patroa. Preocupação com o filho. Porque, na realidade, a gente já teve filho há pouco tempo. Tem dois anos, alguma coisa. Então, era sempre um negócio de colégio. Porque tem muito que mudar, porque a empresa realmente é o futuro dele. Então, esse era o pior. Era sempre a preocupação. Pensar a preocupação sua com a tua família. Sim. E você chegou a buscar outras soluções antes de encontrar a imersão? Cara, soluções, não. Pensei em desistir e voltar para o mercado de trabalho. Você pensou em desistir? Pensei. Pensei em desistir e voltar para o mercado de trabalho. Ou diminuir a empresa. Enxugar o máximo possível. Ficar eu e eu. Que, querendo ou não, eu acabo vendo funcionário, às vezes, como o cara é um gasto. Outras soluções, eu acho que não. Na realidade, essas são as soluções que estavam em mim. Ou o negócio de desistir, realmente. De desistir da empresa para voltar ao padrão que tinha antes de ter a empresa. Que era a tranquilidade. De ter o salário ali, aquele negócio entrando todo mês, de saber que tu ia conseguir pagar as tuas contas. É, eu acho que para o empresário, o que de pior acontece é pensar em desistir. Sim. Que é quase perder a esperança. Falar, cara, não deu certo. Vamos voltar para o mercado de trabalho. Não é o que eu quero, mas é o que tem que ser, porque eu tenho a minha família. E isso consome muita energia. Sim. Talvez isso tenha sido de pior que aconteceu, né? E como é que você descobriu a imersão? A imersão foi, na realidade, um colega que falou de você, umas duas semanas antes da imersão. E aí eu assisti aqueles oito vídeos. Na sequência... Oito pés essencial, né? É isso. Eu disse, cara, tem alguma coisa aí que pode me ajudar. Mas, na realidade, não era eu que ia vir. Quem ia vir era a minha esposa. Aí ela disse, não, cara, vai, que é para ti, porque, na realidade, eu não cuidava da parte de vendas, que cuidava, era ela, ela foi formada em administração. Ela disse, não, cara, eu não vou, vai, tem um pequeno, na verdade, vai e faz. E, cara, foi um negócio que mudou. Mas, quando esse teu amigo te falou, você ficou cauteloso de olhar e falar, cara, será que é para mim? Será que... Cara, eu não fiquei cauteloso, porque, na realidade, ele é um cara que é quase um irmão, assim, aquele pequeno, sabe? Então, eu disse, cara, vai lá, olha esse cara, que ele é bom. Então, eu disse, não custou nada, né, perder uns 40 minutos ali. Na realidade, o que a gente fazia? Chegava de noite, fazia o filho dormir. Aí, depois, ficava ali até das 10, às 11, meia-noite, uma hora, assistindo, e depois ia dormir. Então, tirei aquele tempo ali para realmente ver se valia ou não a pena. E ele fala como se fosse muito tranquilo. Não, a gente, primeiro a gente botava o filho para dormir, e aí a gente ficava até 10, 11, meia-noite assistindo, e depois ia dormir. Duas horas, três horas assistindo. Legal. E o que que você fez, o que que fez você decidir comprar? Cara, o que fez eu decidir comprar foi, essa é a última chance. Tá bom. Eu vou, eu sei que eu tenho que me especializar, crescer um pouco, abrir a minha mentalidade, ou já era. Ou daqui para baixo, realmente, não tenho o que fazer. É diminuir ou fechar. E não era o intuito quando eu abri a minha empresa. Eu tinha aberto ela para ter um lugar diferente para quem trabalhasse comigo. Porque, na realidade, a gente de marcenaria, quando vem... Cara, é sempre uma galera muito mais velha quem está por trás. Não é um cara também instruído. Não é um cara que busca conhecimento. E quem trabalha com esses caras, normalmente, sofre muito. Porque é só no chute. Vai e faz. Quando eu abri, eu trouxe uma galera que trabalhava comigo há muito tempo e tal. E a gente montou uma empresa diferente. Uma empresa onde a gente queria uma família ali. Porque tu vive muito mais com teus funcionários do que com a tua família. Então, a gente quis um ambiente diferente. E, na realidade, eu tinha perdido um pouco dessa essência, sabe? Por causa do dia a dia, dos problemas e tal. Não tinha mais essa essência na empresa. Depois da imersão, não. Voltou. Voltou a essência. Legal. E como é que ficou a tua vida depois de você ir na imersão e resolver a questão da empresa? Melhor. Melhor como? Fala uma situação específica que mostra que a vida ficou melhor. Cara, eu e a minha esposa a gente não discute mais. As contas, que era o que estava incomodando. Hoje, está legal, está pago, está tranquilo. Vou dizer, não, ainda não está sobrando, mas está em dia. Então, na realidade, o que acontece? Quando tu acaba deixando ali uma, duas, três semanas, a gente vai levando teu lucro. Hoje não, está legal, está em dia. Pega o segundo da feira, paga as contas da semana inteira. Eu tenho os outros dias para realmente fazer o dinheiro. Muito bom. E como é que a sua vida familiar foi ajudada? Fala um ponto. De repente, não, outro dia a gente foi no cinema e a gente não fazia isso. Uma coisa específica, uma história. Na realidade, eu não sou muito de um cara de sair. A gente é bem caseirão. Ou comprar alguma coisa, sei lá, um presente. Cara, na realidade, nessa parte de... Eu sou muito de comer. Eu sou um cara magro de ruim, como diz a minha mãe. Então... Na realidade, o que acontece é que, depois que a gente colocou ali em dia, tudo certo, agora não. Realmente, eu pego o meu filho, a minha mulher, a gente vai dar uma volta, vai até o restaurante do shopping lá e consegue comer bem, passar aquela tarde tranquila, sem estar com a preocupação de... Ah, vou gastar agora e amanhã. Vai ter, vai ter. Uma tarde tranquila. Legal. Muito bom. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá.